Fala pessoal, hoje a gente está na Dollar Tree, que é uma lojinha, uma outra loja que vende um pouco de tudo, né? Então, ela começou o Dollar Tree, né? Porque vendia só coisas de um dólar, hoje em dia é 1,25, mas hoje especificamente vou mostrar coisas pra casa. Então, aqui a gente vê, ó, tudo pra cozinha, né? Tudo pra colher de pau, tem pano pra você, conjunto de pano, conjunto de pano de prato, potezinho, conjunto de potezinho, e assim, é tudo por 1,25. Então, assim, tem muita coisa que vale a pena, algumas que não, mas a grande parte das coisas vale a pena, comparado a outras lojas. É óbvio que não é a melhor quantidade do mundo, ó, tem algumas coisas que ainda são um dólar, né? Então, assim, a maior parte das coisas, comparado às outras lojas, ainda vale a pena. Então, ó, tô mostrando hoje especificamente. Tu gosta muito desse balão, minha garota? Vende balão também. Mas, ó, vou mostrar hoje coisas, produtos de limpeza, coisas pra casa. Esse detergente é bom, não é o mais caro, não é o melhor, mas a gente usa lá de vez em quando em casa. Que eu posso mostrar hoje, mas aqui, ó, tem bom ar, tem coisa pra cozinhar também, ó, por exemplo, esse aqui pra fazer peru de Natal, peru do dia de ação de graças, ralador, ralador, barato. Panela. Conjunto de faca, é, panela, né? Esse é panela? Panela. É, dá pra cozinhar, né? Esse é escorredor. Escorredor de macarrão. Esse é tipo... Escorredor. Não, esse não é escorredor de macarrão, não. Esse é uma peneira. Pra botar... Pra botar macarrão é maior. Escorredor de macarrão é tipo esse aqui, ó. É, tipo esse aqui. E... Aí tem um som de coisa. Vamos andando mais pra cá? Vem, Luiz. Aí também tem... Vem de vassoura. Vem de coisa de limpeza. Hoje o foco é mais nessa área de manutenção de casa. Então... A loja também tem bastante variedade. Mas, como eu sempre falo, não dá pra ficar mostrando tudo da loja em um dia só, em um vídeo só, até pra ficar chato. É, mas aí, por exemplo, ó. Saco de lixo. Esponja. É, dá pra comprar bola aqui também, ó. Esponja. Escovinha. Conjunto de esponja. Esponja pra... Lavar banheiro. Escovinha pra lavar banheiro. Vassoura. Aí tem papel toalha. Enfim, galera. É mais uma opção. Aí nos Estados Unidos precisa comprar coisa barata. É mais uma loja que tem bastante coisa. E outros dias, outros vídeos, eu mostro uma coisa. Mais coisa. Tá bom? Então, quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer. Valeu! Até o próximo vídeo.